Vamos fazer o saquinho do amor, tá? O saquinho do amor vai fazer a pessoa não deixar você, tá? Onde ela estiver, ela volta. E ela volta, gente. Volta prometendo até o céu com todas as estrelas. Já ouviu isso? Tem gente que apronta tanto que quando volta, vem prometendo o céu com todas as estrelinhas brilhando até. Então, é isso. É isso que eu vou ensinar aqui pra vocês, tá certo? Fazer o saquinho do amor, sim, tá? É o saquinho do amor pra fazer a pessoa voltar. Voltar pra você. Tão amorosa, tão carinhosa, tá? A pessoa não vai conseguir ficar com ninguém, só vai conseguir ficar com você. Tá certo? Então, eu peço a você, deixe seu like, se inscreva no canal, tá bom? Coloque aí a letrinha do teu amado. Gente, você pode fazer num saquinho, assim, de papel, ou você pode fazer em, fazer um saquinho de pano, tá? E costurar. Eu acho mais trabalhoso, mas tem gente que gosta, né? Então, ó, fiz aqui, tá? Peguei um papel, simplesmente dobrei, virei pra cá e virei pra cá. Certo? E aqui eu tenho o quê? O saquinho, tá bom? O saquinho. Agora, aqui dentro, eu vou botar o meu nome e o nome do meu amado, tá? Sempre cortando o papel desse jeito, tá, gente? Nunca corte com tesoura, com faca. Lembre, lâmina é energia negativa e você não quer trazer energia negativa pra um trabalho de amor, tá? Então, corta desse jeitinho que eu fiz aí. E agora? Agora, você vai colocar o nome da pessoa amada, ó. Coloquei aqui o nome do João, que é a pessoa que eu amo tanto, tá? Que eu quero que fique comigo. E aqui o meu nome, tá? Vou dobrar, tá? Os dois juntos, ó. Os dois juntos. Por quê? Porque eu quero a gente junto. E nada, nem ninguém vai separar a gente. Ó. Os dois juntinhos, tá? Quantas vezes? Não importa a quantidade de vezes, não, tá? Só quero os dois juntos. E agora? E agora eu vou botar esse papel na minha boca, tá? Vou molhar, deixar ele bem molhadinho. Aqui, ó. Bem molhadinho, tá? Que é a saliva, né? A saliva é o nosso DNA. E aí, gente, aqui, ó. Você vai botar, tá? Vai botar o quê agora? Um pouco de açúcar. Lembrando, quer participar dos nossos trabalhos amorosos, dos nossos trabalhos espirituais. Seja de amarração amorosa, quer trazer seu amor de volta, quer fazer aquele brochamento pra nunca mais tá levando gaia de outra pessoa, tá? E temos também os de separação, tá certo? Então, corre aqui, tá? Os trabalhos são muito bons, tá bom? Chama aqui no WhatsApp. Lembre, você só faz o trabalho uma vez, tá? Não precisa tá refazendo, não, gente. É só uma vez, tá? Chama aqui no WhatsApp. Rituais, coletivos, apenas 50 reais, tá bom? Aqui, ó. Vou botar açúcar. Ó. Não vou botar muito, não, tá? E vou botar o quê? Canela, tá, gente? Pra quê? Pra essa pessoa aqui sempre tá sentindo desejo, tá? Sexual por mim, tá? Camargo, canela. Caiu pouca, mas vamos botar a canela aqui, tá? Ai, não quer sair, não, mas vocês entenderam. Açúcar, canela, tá? E agora, vamos fechar o pacotinho, tá? Fecha aí. Ó. Você vai enterrar isso, tá, gente? Ah, cigana, mas você gosta de enterrar muita coisa em casa, não tem uma planta. Gente, quando a gente faz, tá? Pra enterrar, é que não pode ser destruído, não pode desfazer, tá? Ninguém vai descobrir, tá bom? É algo muito mais forte. Então, você vai enfiar isso lá no fundo de uma plantinha, tá? E vai entregar a Dona Maria Padilha, tá? A Dama da Noite, Pomba Gira, Dama da Noite. Pomba Gira, Dama da Noite, tá? E ela, gente, vai cuidar muito bem de vocês. Vocês vão viver assim, ó, grudadinhos o tempo todo. Seu amor foi embora, ele volta. Porque Pomba Gira, Dama da Noite, vai trazer seu amor de volta, tá bom? É isso, meus amados. Gostou? Deixa o teu like, se inscreva no canal. Pomba Gira, Dama da Noite, vai trazer seu amor de volta.